Música Isso vai ser difícil, hein? Música Caramba, cara Cesta é difícil, hein, pessoal? Olha aí a casa E é essa mesmo, né, Fernando? Cara do céu Maribona, velho Galera, já eu falo pra vocês Onde a gente está O caminho aqui está difícil, cara Dá pra passar aí? Aqui é calçado O problema é pescavel Faz o pica do cabelo, cara Tava pra piar aqui, né? Vocês viram? Estão prontos Aqui dá pra subir assim, tá lá Galera, fico todo arrepiado, cara Medo de pisar na cobra Se tá pisando ali, você não vê, cara E, ó Gente Fica um amiguinho aí, ó Galera Eu e o Fernando O Fernando tava me levando numa lenda aí Passaram pra ele E a gente parou no mercado pra poder tirar informação Perguntar sobre esse local que a gente não tava achando E passaram pra gente essa lenda aqui, né, Fernando? É isso aí, cara Passaram esse local aqui pra gente, pessoal? Foi difícil achar, hein? Foi difícil E a história que passaram aqui, pessoal É que morava uma família aqui Nessa casa Morava A família Morava o homem, a mulher E dois filhos E numa noite Numa madrugada Entraram ladrões aqui pra poder assaltar E mataram A família inteira Cara, que invidiação, hein, Fernando? O cara falou, rapaz Perguntamos o local, né, Thiago? Perguntamos o local Foi difícil, hein? Foi difícil Mataram a família inteira, cara Vieram assaltar o local aqui Que era a época de... De colheita, né? Acho que os caras pensaram que o Thiago tava aqui, né? O Thiago tava aqui E veio e matou a família inteira, galera E depois disso, o local ficou abandonado Não sei se eles tinham família O que que aconteceu E ficou abandonado E dizem Que a casa é assombrada Então A gente veio aqui pra fazer a exploração Fazer o reconhecimento Ver se a gente consegue vir um dia à noite aqui, cara Porque Que o local é difícil acesso Mas Deixa muito like Se inscreve no canal E bora Pra mais uma exploração Bom, galera Vamos Explorar essa casa Primeiramente Aqui fora, aqui, ó Tem um fogão a lenha Fogão a lenha Fogão nervoso, mano Ó Belezão Top Aqui embaixo Que era onde guardava as lenhas Que devia ser um tanque E ó A casa tá cheia de teio, hein, Fernando Tá, hein, Thiago Rapaz, já tem pouco tempo que ela tá parada Já Faz tempo, hein O que que é aqui? Banheiro? Você pensa, hein, banheiro Você pensa? Ah, eu acho que é um banheiro, ó Banheiro, né? Banheiro Tá novo pra estar em construção Parece que tá Tem um cacho de abelha ali Brutalmente bruto E ó Não veio do nada, filho Não veio do nada Preparado pra entrar pra dentro? Tá bom, Thiago Tá bom Vamos ver Primeira mão, né? Licença Ó, porta Caramba, cara Licença Paria de rapiscada Aquele rapiscada também, né? Não Calma, calma A casa é grande Aqui devia ser uma sala Abre essa caixinha aqui pra nós ver Não tem nada. Não tem nada ali. Olha, esse aqui é de 2014, hein, pessoal? 2014. 2014. Não sei se colocaram depois isso ou se foi nessa época. É bicho, hein, cara? Será que é um morcego? Quer um banheiro? Casa fedida, mano. Tá, hein? Bafada também, cara? Bafada. Essa parte não tem fogo. Estranho, né, cara? Não tem fogo? É, galera, a casa não tem fogo. Parece que eles aumentaram essa parte pra cá. Ah, foi aumentado, né? É mesmo. Provavelmente deveria ser a cozinha. Aí. Oi, escuta. É abelha? É abelha? É abelha. É as abelhas mesmo, cara? Eu acho que é. Olha o barulho. Escuta. Barulho estranho. Cara, mas tem, se for, tem muita abelha ali. Olha. Esse é o barulho estranho. Galera, tá fazendo muito barulho, mas muito barulho mesmo. Como se tivesse um enxame de abelha ali. Ferrado mesmo. Ferrado, o que é isso aqui? Vê se é um caderno, o que que é? É uma capa. É só uma capa? É só uma capa. Essa janela lá. Ah, mas eu acho que... Ah, da frente tem aquelas abelhas, né? Eu acho que eu quero ver. Mas o barulho tá lá de trás. Vai que mata ele. Tem até um cômodo. Ah, tem um cômodo lá, cara. Parece que não é abelha. Ó, o barulho era ali, ó. Não tem abelha não, cara. Oxi. Tem tipo uns marimbondinhos ali, sabe? Mas tem meia dúzia. Olha lá no tripete. Cara do céu. Olha lá, velho. Nossa, cara. Galera, eu não sei se tá pegando, mas ali, ó. Cara, ali, eu não sei se tá pegando. Tem um... Cara, umas abelhas nervosas ali, mano. Tem um cômodo lá e eu não vou nem me atrever ali pra esse lado, tá? Tchau pra vocês. Bora, velho. Tem um cômodo aqui, cara. Tá louco, rapaz. E no meio do mato que deve tá... Ter abelha aí, fudida aí pra ver. E se não fosse por cima de algum ali. Deus me livre, mano. Na hora que foi embora, sair correndo, viu, mano. Tem um cômodo fechado aqui, mano. Feliz Natal. Não é? Vamos descer ele por último. Vamos ver aqui. Vamos ver esse cômodo aqui, tá? Que serve. Ó, aqui devia ser um quarto. Um barrilzão de óleo. Esse aqui provavelmente poderia ser o quarto do pai, será? Do pai e da mãe? Porque... Bom, não sei. Ou é da criança, né? É pequeno, né? É pequeno. E aí? É grande? É pequeno. Pô, você sujou tudo do seu braço aí, mano. Foi isso só? Ah, esse aqui é menor, né? Nossa, tudo abiscado, velho. Olha aí. Esse abafado ali. Olha aí, galera. É abafado, hein? Cara do céu. Tudo, tudo, tudo. Ué, vê se você viu alguma coisa escrita assim na parede, Filminho. Talvez algum nome, sei lá. Desenhei. Olha um desenhinho aqui. Olha um desenhinho aqui. Olha. Desenhei. Papai, ele tá vindo aqui na piscada, né? Hã? Vindo na piscadinha também, né? Tá vindo na piscada. Tá vindo na piscada? Vai ver o... É que eles tinham dois filhos, né? Tinha dois. Ah, vai ver a... Agora é pequeno, que às vezes não precisa escrever, né? Então. Tinha um maior que o... É, mano, ó. Não tem mais rabisco, mas eles não encontram o nome. Não entendi. A gente não encontra nome, só rabisco, ó. É. Aquelas paletas lá. Ah, aqui também tá registrado. É, mano. Aquelas barras aqui, né? É, galera. Talvez encontre algum nome, alguma coisa assim, né? É. Onde? É um caixa de abelha isso aqui? É uma caixa de abelha. Ah, mas tá desativado. Tá abandonado. A caixa de abelha é abandonada. E aí? Vamos entrar naquele... Naquele quarto. Trancado? Feliz Natal, mano. Feliz Natal, mano. Acho que ele tá vendo esse quarto, né? Então, cara. Galera, tô... Tô todo picado aqui de perna longa, velho. Olha a câmera. Você tem moral de abrir? Abra aí, que eu tô com uma perna em câmera. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aqui, ó. Hã? Tem alguma coisa aí, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Uma cumba? Não. Crema? Isso, era? Ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Nossa, isso aqui tá tudo mais rabiscado. Aqui, ó. G? Jayce 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 mãe Ela mãe Maísa Maísa família Jayce é nome de homem ou de mulher? Jayce é de mulher Eu acho que nunca vi esse nome Jayce Já vi Gisele esses nomes Jayce é mulher Jayce é nome de mulher J? É Olha cara Tem uma árvore aqui Ó Tia, escutou? Tem gente aí Tem gente aí Oi Opa Ô Tem gente aí Veio daqui da porta? Tem alguém aqui? Veio aqui Oi Pô, mas veio daqui de dentro aqui ó Como se estivesse aqui? Eu achei que tinha vindo daquele parque ó Você viu a hora que você falou que aquele barulho lá? Aquela hora? Você falou assim ó Tomou barulho mas não é abelha não Então E agora escutou esse negócio aí? Oi rapaz Pô, eu cheguei a arrepiar cara Eu levei um susto cara Oi, assim tá tudo arrepiado Eu tô de brusa assim 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 a ver Cacete Mas pra mim veio daqui ó Como se alguém estivesse Ô Como se estivesse feito assim cara Ô Tem alguém aí? Bora Tchau Tomar cuidado dessas abilhas hein velho Vixi aqui só tem mato Deixa eu ver aí Olha Como ninguém tem vindo aqui não E a casa minha lá Aqui tá de dentro mesmo cara Olha cara Olha cara Galera eu escutei alguém falando assim Ô Como se estivesse daqui cara Deu um frio assim né Nossa assustei cara Gente que anda zarada aí velho Pessoal Vambora daqui mano Vai que é alguém que tá nos olhando aí Que nem entrou na casa Galera vou encerrar esse vídeo por aqui Ó Tá vindo aqui Deixa eu ver Ó Tem alguém aí? Tem alguém aí? Olha Parece que tem um pouquinho ó Olha lá Tá mano não sei falar dessa casa aqui Foi aqui que pegaram a família Eu não sei Eu não sei se tem alguém Alguém nos olhando por aí cara Olha que tem alguém no meio do mato aí Cara Galera vou Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui Eu não sei se tem gente aqui em volta da casa Viu a gente entrando aqui Achou que talvez a gente poderia querer mexer no vaco e roubar Então vou Vou estar encerrando esse vídeo por aqui E cara olha o que nós vamos ter que enfrentar andar no meio desse mato Perigoso cobra Abelha Mas é isso aí galera Deixa muito like Se inscreve no canal pra quem não for inscrito Tamo junto É nóis Falou E fui